Fala seus pilotos de teclado, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vivendo Duas Rodas e hoje vamos falar de notícias ligadas a Royal Enfield, a Royal Enfield Hunter 350 que é o lançamento, está previsto agora para junho, vamos falar um pouco sobre essa moto mas antes disso, se você não é inscrito, por favor se inscreva no canal, é de graça e você vai ser um piloto de teclado aqui com a gente, piloto de teclado é democrático não precisa nem ter moto para ser piloto de teclado então bora lá, vem comigo, vamos conhecer mais sobre essa novidade da marca Anglo-Indiana bom, antes de tudo, enquanto eu gravava esse vídeo, o Dan do canal Moto Diário já tinha soltado um vídeo falando sobre o assunto no blog do Vivendo Duas Rodas eu soltei também logo pela manhã então a gente tem um blog, o link aqui embaixo na descrição do vídeo então dá os créditos para os outros youtubers que soltaram e caso alguém tenha soltado um vídeo nesse meio tempo, também né, fica aí já valendo mas é isso pessoal ei, olha eu aqui de novo, voltando depois do futuro né porque eu vi no meio da compilação do vídeo que eu tinha esquecido de falar a data de lançamento da moto né a data de lançamento da moto está programada agora para o fim de junho de 2022 ou seja, daqui umas 4 semanas mais ou menos então como eu não gosto de soltar o vídeo sem as informações adequadas o lançamento na Índia vai ser agora no mês de junho é isso aí pessoal, pode continuar porque ainda tem mais conteúdo sobre essa moto bora lá um pouco mais trabalhadinho ali então agora saiu a Hunter que é a esportiva, entre aspas né a moto mais street, mais city da marca anglo-indiana então pessoal, tem alguns dados já sobre ela por ser na plataforma J né ela tem o mesmo propulsor de 350 cilindradas com 20 cavalos de potência e 2,7 kgfm e um câmbio de 5 marchas o foco dessa moto é principalmente o uso mais street é uma moto mais street, ela é até pensada na pista mas a gente vê até pelo tipo de design de banco pelo tipo de posição dos elementos um escape mais curto ela é uma moto aí realmente pensada mais entre aspas uma esportividade o que pode ser interessante o Royal ampliou sua família de 350 cilindradas provavelmente em breve veremos aí a nova Super Meteor 350 pode ser interessante o Dan levantou lá no Moto Diário pode ser realmente aí um sinal de que vai chegar aí logo logo a gente vai ter mais coisa na família de 650 cilindradas por que essa moto né porque hoje a Royal tem como concorrente não seria exatamente a maior concorrente porque não afeta tanto o mercado da Royal Enfield a Honda Highness 350 então é uma moto pensada em mais essa pegada da Highness quase Café Racer aí um pouco mais Scrambler não Scrambler né porque a Scrambler tem a 411 mas uma moto aí um pouco mais brete talvez uma coisa aí mais próxima do que a gente tem na Interceptor 650 só que pra linha de entrada da marca ao que tudo indica vai reaproveitar bastante coisa da Meteor 350 só que com menos cromado e um pouco aí um visual um pouco mais simples e aí o que que você achou dessa moto? gostou? achou interessante? deixa nos comentários você teria essa moto? e se não for inscrito mais uma vez eu peço se inscreva no canal pra não perder esses e outros conteúdos incríveis sobre motos é isso aí um beijo até a próxima vocês são maravilhosos e tchau